E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à obra Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva, o primeiro da trilogia. E interessante que nesse livro o Flávio Augusto te dá diversas dicas, inclusive até de coisas que podem interferir na sua vida pessoal. Uma dessas coisas é que eu acredito que a maioria das pessoas já passaram e é uma saia justa ficar nisso. Como eu vou ajudar um amigo endividado? Você quer ajudá-lo? O Flávio Augusto te faz essa pergunta. Assim, existem diversos tipos de dívidas. Tem gente que tem dívida por conta de um médico que não tem um plano de saúde, precisa pagar uma cirurgia, os remédios. Que infelizmente no Brasil nem todos tem o privilégio, oportunidade de acesso e é uma coisa cara. Também tem a pessoa que quer fazer uma faculdade e não conseguiu passar numa universidade federal e vai pra uma universidade privada e tem que arcar com as despesas das mensalidades, do material. E bom, eu só citei dois exemplos de dívida que são questão de saúde e educação, que são as coisas mais importantes nessa vida. Se seu amigo não tem nenhuma dívida com o mundo acadêmico ou com a questão de saúde, o problema é dele. Não, é sério. Ah, é muito frio você pensar assim. Até porque ele tá passando por um momento delicado como diversas, milhares de pessoas passam no mundo, no dia a dia. Só que qual que é a dívida dele? É dívida de cartão de crédito? Ele não tá querendo um amigo. Ele não quer o seu dinheiro por você ser um amigo dele. Ele quer um novo financiador pros luxos, pros vícios dele. E se ele não sentir a água batendo na traseira, que é um ditado muito popular, ele vai se acostumar a pedir dinheiro pra X, Y, Z e ele vai se ver numa dívida ainda maior. Então, quer ajudar esse seu amigo? Fala. Não. Simples assim. Bom, pessoal, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, tchau.